O skin de CSGO tá causando uma polêmica gigantesca, inclusive tá rolando um processo na justiça chinesa por causa dessa skin. Essa treta gigantesca causou um prejuízo aí muito grande pra um colecionador chinês. Eu vou explicar tudo o que tá acontecendo nesse vídeo aqui, então vem comigo. O patrocinador do vídeo de hoje é o The Market, o lugar onde você pode comprar, vender e trocar as suas skins de CS. Tudo no mesmo site, inclusive além de skins de CS você também encontra itens de outros jogos. Você pode depositar do jeito que você preferir, utilizando qualquer uma das opções de depósito. E também pode fazer a retirada do seu dinheiro instantaneamente, até mesmo por Paypal se você preferir. As skins do The Market tem um preço muito competitivo, bem abaixo do mercado da Steam. Eu sempre reforço que não vale a pena comprar skins direto na Steam, porque elas são bem mais caras. O link tá na descrição, se você comprar ou vender alguma skin, deixa um comentário aí pra eu saber como é que foi a sua experiência e bons investimentos aí em skins de CS pra todos vocês. Bom pessoal, todo mundo já tá ligado que as skins de CS GO não são apenas camuflagens bonitinhas pra suas armas ou facas de CS GO. Na realidade, skins de CS se transformaram em bens muito valiosos, ativos que são muito rentáveis ao longo do tempo. Simplesmente pela lei do mercado e por a demanda ser muito grande por alguns itens. E a história que eu venho contar pra vocês é muito bizarra. Eu não sei se alguma pessoa já foi presa por roubar skins de CS GO ou se alguém já foi atrás de exercer seus direitos na justiça quando sofreu algum scan, algum roubo ou qualquer coisa do tipo. Mas o fato é que lá na China, nesse exato momento em que a gente tá conversando, tá rolando um processo judicial envolvendo uma skin de CS GO. A história é a seguinte. Um colecionador chinês colocou no buff uma skin à venda. No caso, era uma K-Headline Stash Track Minimalware com float muito bom de 0.100 que pra quem não sabe é praticamente o melhor float possível pra K-Headline porque ela só vai até Minimalware, não vai até o Factory New. E o melhor float possível pra uma K-Headline é exatamente 0.100. Além de ser aí uma K-Headline Stash Track com float muito bom, ela tinha um iBiPower holográfico colocado ali na madeira e mais três adesivos da LGB Game. Não vem ao caso dizer aqui exatamente quanto que seria o preço de todos os adesivos, mas a combinação total dessa arma deveria custar aproximadamente 100 mil iuans. Convertendo aí pra nossa moeda 80 mil reais. E o antigo dono dessa skin iria anunciá-la por 110 mil iuans. Eles sempre colocam um pouquinho acima do valor pra poder ali receber alguma barganha e aceitar uma oferta um pouco abaixo do valor que o item tá ofertado. Mas o que aconteceu? Na hora desse colecionador de skins chinês anunciar a skin no Buff, esse site chinês gigantesco de compra e vendas de skins, em vez dele colocar 110 mil, ele colocou apenas 11 mil iuans, meus amigos. Ou seja, uma skin que deveria estar sendo anunciada por aproximadamente 88 mil reais, na verdade foi anunciada por apenas 8.800. Ou seja, um descontão aí de 80k. E o que aconteceu? Rapidamente um outro colecionador de skins da China percebeu que o preço estava muito errado pra uma skin desse tipo e comprou a skin no ato. Pagou aí 11 mil iuans. Só que o que acontece, pessoal? O vendedor dessa AK-47 poderia ter cancelado a venda. Ele poderia não ter entregue a AK-47, visto que o preço estava completamente errado. Mas mesmo assim, ele acabou entregando e realizando a venda e achando que o comprador estava pagando os 110 mil que ele queria. Acontece que depois dele perceber esse erro, ele tentou, de todas as formas, entrar em contato com o comprador pra receber realmente uma explicação, né? Do que tinha acontecido, por que o cara tinha comprado por apenas 11 mil. Mas daí já era tarde demais, né, meus amigos? Vou cobrirar que daí a merda já tinha sido feita. Essa história aconteceu há algumas semanas atrás e eu vi ela no Twitter. Algumas pessoas realmente comentaram a respeito, porque a venda ficou pública. Todo mundo conseguiu ver que essa skin tinha sido vendida por apenas 11 mil iuans. E acontece que essa não é a única skin do mundo. Existem algumas outras AK-47 com esse mesmo Craft de 1 Abel Power e 3LGB e todas elas estavam sendo vendidas por mais de 100 mil iuans. Todas que estavam listadas no Buff, pelo menos, estavam acima desse preço de 100 mil iuans. E ele vendeu por apenas 11 mil. Bom, a merda já tinha sido feita e aí eu fiquei muito intrigado, porque eu vi no Twitter um post onde o vendedor dessa AK, que vendeu aí 90% abaixo do preço, estava alegando que ele estava bêbado quando ele fez a entrega. Ou seja, não sei se é verdade ou se é mentira, mas é bem fácil de você errar ali um número, colocar um carácter a menos. Fato é que ele está entrando na justiça chinesa com uma litigação tentando recuperar a skin de CSGO e ele vendeu aí 80 mil abaixo do preço. Esse cara aí que fez a cagada, o chinês que alegou que estava bêbado, vamos chamar ele de chinês bebum, até tentou fazer aí um trato antes de fazer aí essa ação na justiça, onde ele iria mandar 80 mil iuans em dinheiro para o cara que comprou a AK pelo preço errado, em troca da AK de volta. Ou seja, não faz muito sentido aqui porque ele já tinha perdido uma AK de 90 mil. Ele iria devolver aí aproximadamente 64 mil reais de volta para o cara se ele mandasse a AK para ele. Aí o prejuízo dele, em vez de ter sido aí 80 mil reais, seria um pouco menor porque a AK já deu uma valorizada, não está mais valendo apenas aqueles 110 mil iuans que ela valia na época ali na venda. Mas o que aconteceu é que o cara que está aí com a AK e pagou só 11 mil iuans, recusou essa proposta, deletou o vendedor da AK, não quis saber do negócio e, acreditem ou não, a skin ainda está inventada desse cara, inventada está público, todo mundo está conseguindo ver a história e tem todos os detalhes ali da transação do item. Tem o print da venda no buff pelo preço errado, tem realmente histórico de um item sendo mandado de um perfil da Steam para o novo comprador. Ou seja, tudo está ali, preto no branco, dá para provar realmente que essa skin foi vendida por um preço errado. Mas como a gente está falando de uma skin, a gente não está falando de um carro que tem tabela FIP, que tem documento, que tem placa, que tem ano, quilometragem, a real é que a justiça chinesa tem que decidir por ela mesma se essa skin vale mesmo. 110 mil iuans, como ele tem tentado provar, ou se como o cara vendeu por 11 mil iuans, vai ficar por isso mesmo, acabou. Eu achei muito interessante os papéis aqui dessa litigação da China. E só para deixar bem claro, pessoal, o que seria uma litigação? Não é basicamente um processo criminal, tá? Ninguém aqui está correndo risco de ir para a cadeia, até onde eu entendo. Seria simplesmente uma disputa entre dois civis por um bem material, que no caso é essa headline. E aí a corte chinesa que vai decidir onde que essa história vai terminar. Se a AK vai voltar para o vendedor, ou se o comprador sortudo vai ficar aí com esse item que ele comprou com 90% de desconto e vai estar tudo bem. 420 pessoas votaram aqui em um tweet entre quem está certo nessa situação. Se é o vendedor, aquele que eu falei para vocês que é o chinês Bebum, ou se é o comprador, que simplesmente notou uma discrepância no preço, foi rápido e comprou. Se ele não tivesse comprado, qualquer outra pessoa do mundo poderia ter comprado. Então, na minha opinião, foi um pouco cagada. O que você que está assistindo aí acha? Quem você acha que está certo perante a lei? Aquele que vendeu pelo preço errado ou aquele que comprou pelo preço certo? Bom, eu acho que é o seguinte. Se você entra em uma loja, em um mercado, e você olha um preço em uma etiqueta, você quer pagar aquele preço. E aí se você chega no caixa e vê que o preço está errado, você vai acabar discutindo com a pessoa. Poxa, mas estava apenas esse preço ali na etiqueta. Agora, quando a gente está falando do mercado virtual, onde você não tem essa conversa, essa comunicação, você simplesmente clica no botão e em dois cliques o item que você deseja é seu, eu acredito que esses erros aí de preço realmente tem que ser uma cagada aí a se aceitar, digamos assim. Por isso que em muitos locais, como por exemplo em exchange de Bitcoin, você não consegue vender o Bitcoin a um preço muito abaixo do mercado. Se você tentar vender um Bitcoin ali, por exemplo, por 4 mil dólares, sendo que a cotação está a 40 mil dólares, não vai dar certo. Por que você não vai conseguir vender a 4 mil dólares? Porque já vai ter uma oferta de compra a, por exemplo, 39 mil dólares. Então é impossível você vender esse ativo por 10% do preço. Agora, voltamos naquelas questões ali de skins de CSGO não terem o preço definido. Como essa skin é muito rara, existem pouquíssimos crafts no mundo aí, com headline, com 1x power e 3 LGBTs holográficos, é impossível para o Buff colocar um preço mínimo para aquela skin. Cada um vai pagar o que quiser pagar e cada um vai colocar ali o preço que quiser colocar. Não é igual o Bitcoin que está sendo vendido e comprado por milhares de pessoas a todo instante. Então, no final dessa história, a minha conclusão é que o vendedor fez cagada. Talvez ele deveria ter se controlado um pouco mais e não bebido tanto. E todos nós sabemos que a bebida em excesso realmente traz aí muitos problemas. Então, meninos e meninas, se controlem, tenham autocontrole. Se você for beber uma bebida alcoólica, primeira coisa, não dirija de forma alguma. E vai aqui a minha recomendação, beba até onde você se sente no controle. Se você viu que você parou de ter o controle sobre o seu corpo, para de tomar qualquer coisa que você está tomando e vai beber água. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou! Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.